E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Mais um vídeo no canal e hoje tô até ansioso na verdade Que hoje eu vou fazer um test ride aqui com a Ducat Street Fighter V4 A naked mais forte que tem no mercado É uma puta moto e eu tava muito louco pra andar com essa moto Porque ela é sensacional Na teoria ela é perfeita Vamos ver agora na prática Vou dar uma volta Me convidaram aqui na Ducat Floripa Pra ir ali fazer um teste nessa moto E bora! Bora ver qual é! Vem comigo! Senti a emoção de andar na Street Fighter V4S Ah moleque, olha aqui ó Tá ali a bicha Eu vou andar com ela Ah! Coisa linda Hoje a previsão era até chuva e olha só o dia que deu Tá aí a bichona Bora Vamos ver se tá gravando porque isso tem que gravar né meu Tem que gravar aqui ó Street Fighter V4S Motorzão da Ducat Falando aqui ó 200 cavalos e 12 quilos de torque Mais de 200 cavalos né Que tem 208 cavalos E 12 quilos de torque Cê é louco moleque A moto ela é Bruta demais Eu só errei o trajeto na real Não era pra vir por aqui Vou fazer a volta Espera aí Claro que eu tô acostumado com a esportiva Que é meio deitadona Mas de cara Dá uma estranhada na posição dela Ela é grande Mas ela é curta E o bidon ele é alto Mas parece que ele é Pra frente assim ó Então parece que ele tá te jogando pra frente Te chamando pra Pra ficar Na posição race Te chamando pra ficar deitado na moto Cê é louco É sem noção meu Isso aqui é sem noção Coisa linda essa moto Aqui embaixo de mim tem 208 cavalos Cês tem noção Uma moto com um pezinho aí De um pouco Peso cheio Um pouco mais de 200 quilos É 206 Se eu não me engano Então Cara é É um cavalo por quilo É bruta É bruta É um cavalo por quilo 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 Claro que eu vou andar só dentro da cidade, não vai dar para sentir tão violentamente a moto, né? Mas já dá para ter uma noçãozinha do que ela é, do monstrinho que ela é E aqui, ó, eu teria que voltar aqui que é o trajeto da Ducati, mas eu vou dar uma roubadinha Aqui eu vou ter que dar uma acelerada nessa moto É brutal demais Cê é louco? A moto é violenta demais, louco Que é isso? Que é isso? Agora é impressionante, uma coisa que eu tenho que falar, cara Ela, bebe, bebe, eu não estou nem andando aqui Eu não fiz uma curva com ela, né? Eu vou, nem sei se eu vou fazer, na verdade Estou aqui dentro da cidade Como tem uma diferença de ciclística da Street Triple para as outras Naked Bom, eu andei anos com a Street Triple Tive duas 675, teve uma 765 E como elas são firmes, muito firmes na curva E sem amortecedor de direção, sem nada Uma moto que não precisa de amortecedor de direção a Street Triple E essa aqui, ó, ela está com amortecedor aqui Hollins, ela vem de fábrica com amortecedor Ela tem uma ciclística excelente Mas só de fazer curvas leves ali Ela balança Ela balança a frente E em alguns momentos chegou a balançar a traseira Ela não é uma moto tão estável Não te dá a segurança que a Street Triple dá Impressionante E a gente está falando aqui de uma Street Fighter V4 Com todas as tecnologias da esportiva As mesmas tecnologias da esportiva Mas esse motor aqui tem uma brutalidade absurda Ah, queria eu poder pegar essa moto aqui Ficar um dia com ela Não tá que nem um louco Pegar uma BR, pegar uma serra Aí sim Mas já deu pra sentir aí a brutalidade desse Desse conjunto todo Então, vamos lá Caralho, é o risco bruto Nossa, se eu der a mão aqui em terceiro ela levanta A frente fica levinha, levinha Vocês viram ali, ela até que balançou porque perdeu Ei, sem sinal, sem nada, tio Vocês viram ali, até que balançou a frente porque ela realmente levantou Ela perdeu o atrito da roda dianteira É bruxa demais Tô emocionado Eita, caralho, que motor Que isso Pena que o rolê é curto, cara Pena que eu tenho só esse Vou fazer só o trajeto aqui Que eles me indicaram fazer Até porque se der merda Eu estiver fora do trajeto Eu tô fudido Mas É demais a moto Que isso Sem palavras E Porra, eu acho que eu não engatei nem a quarta Eu acho que eu não engatei nem a quarta marca E já tô emocionado Senhores, que moto é essa? O que é isso? Que negócio de louco Que brutalidade Que motor Que violência Olha Vou dizer pra vocês Se eu tivesse os 160 mil que tão pedindo essa moto Eu comprava Comprava e comprava de olho fechado essa moto Eu Apaixonei Principalmente pela força que ela tem É muito bruta E E ela desafia o piloto Porque É uma moto que Tem que ter braço pra tocar Tem que ter braço Não vou dizer que é uma moto fácil Uma moto tranquila Porque não é É uma moto violenta É uma moto Que balança É uma moto que vai levantar Se der mão E E o cara realmente tem que ter Tem que ter braço aí Pra Pra tocar a bichinha Porque A bichinha é agressiva Mas é Demais É É gostosa demais de andar Tá aí Ducato Street Fighter V4 Teste ride realizado Uma pena que foi pouco tempo Foi Nem sei quanto tempo deu Mas é muito curto o trajeto aqui E realmente eu não posso fugir do trajeto Porque se der alguma merda Depois eu me ferro né Que é o trajeto de Tá aí pela seguradora Pela Ducati e tal Mas Se conseguisse ficar com essa moto aí um dia Andar umas duas horas com ela Pegar uma estrada Seria o ideal mesmo Mas aí É até ruim Porque se eu fizesse isso Eu ia fazer loucura Eu ia comprar essa bicha Eu ia dar um jeito de comprar Agora só deixa eu dizer A última coisa pra vocês aí Pra finalizar Esse ronquinho aqui Desculpa Street Fighter Não tem Esse ronquinho aqui é demais E brilha os olhos Pode não ter aquela força toda Mas brilha os olhos É isso aí rapaziada Valeu pra acompanhar até aqui Se curtiu o vídeo Deixa aquele like Comenta aí Se inscreve no canal Se não é inscrito E compartilha Com a rapaziada aí Dá aquela força Tamo junto Até o próximo vídeo Grande abraço E tchau